É um prazer recebê-las aqui, sejam bem-vindas mais uma vez. Eles me passaram aqui um currículo de vocês, e eu queria marcar muito que são duas colegas, mulheres, professoras, que trabalham no âmbito da cultura e da educação, e que ocupam hoje esse espaço no legislativo. Nós temos uma tradição muito grande, uma tradição executiva no Brasil, nós nos ocupamos sistematicamente no debate sobre o executivo, e raramente nós temos discutido sistematicamente o legislativo. É justamente a presença dessas colegas, de várias outras que as antecederam, vários outros, que põem a questão do legislativo na nossa pauta, na discussão sobre educação, porque, conforme a gente tem discutido sistematicamente, o nosso campo de luta, de disputa, é no campo da política. Ou seja, não é da economia, não é do campo econômico, do dinheiro, recursos financeiros, não é da força, ou seja, é de fazer circular a palavra, fazer circular a discussão, propor a discussão, o convencimento, o diálogo, e essa é uma batalha diuturna que essas colegas têm tido nos legislativos, inclusive com seus próprios companheiros, seus colegas, a gente fala assim, seus amigos, inimigos, os seus pares, seus ímpares, no âmbito do próprio legislativo, como a gente tem acompanhado sistematicamente. Então, é um prazer recebê-la aqui e fique à vontade. Obrigada, professor, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse auditório. Há pouco tempo nós estivemos aqui pela gabinetona para assistir a Lídia Ortélio, uma fala linda e inspirada de uma mulher que acredita na brincadeira, como essa reinvenção do mundo. Queria fazer um convite a quem está no fundão para sentar mais perto, porque a gente está se sentindo muito desacolhida. E está muito próprio de uma palestra, mas acho que vai ser mais uma conversa. Quem se sentir à vontade, quem quiser ficar no fundão também está liberado, porque a gente também já vem de tantas imposições, que é só se estiver com vontade. Mas, primeiro, quando eu cheguei, eu falei com o Gustavo, companheiro lá de gabinetona, eu queria ter tido um tempo para preparar uma palestra mesmo, fazer uma linha do tempo histórica da nossa luta, desde o tempo de estudante, desde o tempo de professora substituta aqui. Eu já fui entrando e pegando logo uma greve enorme. E eu lembro que eu montava o Tio Vânia. O Tio Vânia é uma peça do Chekhov. E eu falei que o Tio Vânia, um russo, não sobreviveu àquele verão aqui na UFMG, e depois a gente mudou de peça, porque a peça acabou no meio, porque foi um processo muito longo, a greve e o debate todo. Então, primeiro, eu queria me desculpar, dizendo que eu vou trazer mais um relato do que uma palestra estruturada, que eu acho que esse espaço também merece. Mas eu e Bia estávamos ali trocando ideia, e ela falando, você não se sente alguns dias exausta? Não. Eu acho que a palavra é essa exaustão, que tem a ver com os espaços que a gente está ocupando. Bia, são espaços muito duros, espaços masculinos, espaços que nos dizem o tempo inteiro que a gente não deve estar lá, espaços onde o golpe muitas vezes é uma metodologia, espaços de misoginia, de machismo, e isso exaure muita gente. Por outro lado, a gente também tem uma cobrança gigante por estarmos lá, por sermos mulheres do campo democrático, do campo progressista, as famosas mulheres da esquerda. Isso também chama para o nosso corpo mais alvo ainda, e às vezes esse alvo é fatal, como foi com a nossa amiga companheira de bancada, feminista do pessoal, da Marielle. Então, os tempos que a gente está vivendo, eles não são tempos fáceis mesmo, e isso faz a gente estar quase sempre exausta, porém, não menos animada para continuar a luta. E é por isso também que a gente fica muito feliz quando tem esses convites, porque toda vez que a gente fala do trabalho, reflete sobre o trabalho em conjunto com as pessoas, é uma forma de a gente refletir, de a gente analisar os pontos, analisar as falhas, inclusive, e também se fortalecer para caminhar. É o famoso ninguém solta a mão de ninguém, mas, para não soltar primeiro, a gente tem que dar a mão. E é isso que a gente também pede para vocês aqui hoje. Vou contar rapidamente como eu cheguei nesse lugar de vereança, que acho que todo mundo já sabe um pouco a história, mas não quer demais contar. Eu venho do teatro, o meu lugar de fala sempre foi o teatro, e eu luto para ele continuar sendo, mesmo estando na política, porque foi no teatro e com o teatro que eu aprendi quase tudo o que eu sei da vida, no sentido da coletividade, do processo, no sentido de trabalhar com a corpo e mente conectados, de trabalhar com o público, na interação com o público. E a gente leva muito disso para dentro do projeto da Gabinetona. Então, eu sempre fui do teatro, mas também fui uma mulher que formou em História nessa universidade, fui professora substituta, fiz meu mestrado aqui em Artes. Então, sempre que eu volto para o FMG, não tem como eu não ficar emocionada de pensar o tanto que esse lugar aqui me formou, e o tanto que vê-lo e vê as universidades públicas e os institutos federais sob esse ataque, que agora parece que caiu umas fichas aí, vamos ver se esse dinheiro aparece mesmo, não era por nada, não foi porque teve pressão, não foi porque eles são muito legais e bonzinhos e usam óculos de lacração em vídeos performativos de quinta categoria, mas toda vez que eu chego nesse lugar, eu fico pensando, nossa, isso aqui é muito bonito, isso que foi construído, é muito bonito que a Universidade Federal se transformou, sobretudo porque ela empreteceu, ela se popularizou. Quando eu estudava aqui o campus, à noite era superescuro, era desabitado. Eu lembro que eu fazia FAIA à noite, complementando o curso de História. E hoje é lotado de gente, parece uma cidade. lembrar que a Vivi, que está comigo, que me leva e traz para todo lugar, o filho dela estuda aqui também. Porque a gente vê vários jovens negros chegando, se formando aqui. Então, é por isso que eles não dão conta desse lugar também, é por isso que eles atacam esse lugar. Então, eu virei vereadora já tarde na vida, eu vou fazer 60 anos, e eu resolvi entrar nisso porque, a partir de 2015, enfim, com as jornadas de junho, a aceleração de todo o processo, o golpe, e o fim do ministério, a ocupação da Funarte, eu fui uma ocupante, foi lá que eu aprendi mais sobre uma democracia que precisava de se alargar, e um ponto de vista sobre a cultura, também mais amplo e complexo do que até eu mesmo estava praticando, apesar de estar fazendo um teatro na periferia, é um teatro engajado politicamente, foi na Funarte que eu entendi que as nossas lutas precisavam estar cada vez mais conectadas com as lutas antirracistas, com as lutas feministas, com as lutas por moradia, com as lutas da pop de rua, com as lutas da saúde mental, com as lutas pela maconha. Então, foi um laboratório de democracia real que me preparou para estar junto com os meus amigos das muitas e me lançar nessa aventura, primeiro para ajudar um projeto político, e depois tivemos a felicidade, a sorte de sermos eleitas com a pauta da cultura, que é uma pauta dificílima, mas num processo muito bonito e coletivo de votou em uma, votou em todas, que a Áurea Carolina puxa, com mais de 17 mil votos, e que junto de mim ficou a Bela Gonçalves, muito próxima, e nós também começamos uma parceria que nós chamamos de co-vereança, e hoje a Bela é vereadora, e é muito importante estar com ela lá também, a Áurea é deputada federal, e a Andréa é colega da BIA na Assembleia Legislativa, e quando veio o golpe, nós nunca podíamos imaginar que nós conseguiríamos ir tão longe, e o que fez nós irmos foi a necessidade de ocupar esse lugar tão rebaixado que é o poder legislativo, tão largado às traças, acho que ali no golpe da Dilma, quando nós vimos aquele festival de horrores, que inclusive hoje se reflete na eleição do Bolsonaro, nós falamos, meu Deus, esses lugares precisam ser ocupados, se nós não ocuparmos esses lugares, eles vão continuar falando por nós ali, se não tiver mais mulheres, se não tiver juventude, se não tiver negros e negras, indígenas, eles vão continuar fazendo por nós, mesmo que o lugar tenha suas limitações. eu e Bia, nós fizemos uma prévia ali, que nós também, Bia, apesar de nós já se conhecermos de outros tempos, a função que nós ocupamos nos aproximou de uma maneira que é muito boa, porque nós apoiamos muito uma a outra e trocamos muito ideias, mesmo nos raros momentos que nós nos vemos, sempre na pressão muito grande, mas nós também estávamos falando disso. São espaços que têm limitações, durezas, mas que dá para fazer muita coisa se nós estivermos de bonde, igual nós estamos aqui hoje, com um monte de gente junto com nós, na verdade. Porque o mandato se constrói do lado de fora, na rua, nos movimentos, nos cafés, no sarau, é na periferia. Então, e hoje a principal luta da educação dentro da Câmara, eu não preciso nem falar para vocês qual é, nós ficamos 13 dias em 14 sessões contra o Escola Sem Partido, que é um emblema da ignorância, do ataque ao conhecimento, estar de mão dada com a censura, contra a liberdade de expressão, com todos os ranços e preconceitos que, com a eleição de Bolsonaro, eles se reviraram desses lugares profundos de onde eles estavam adormecidos, supostamente adormecidos, e voltaram com força total, e também com bancadas fundamentalistas que cada vez mais ocupam espaços de poder para trazer um ponto de vista sobre a sociedade e impô-lo ao resto das pessoas, que desconhece a laicidade do Estado, que desconhece o papel transformador da educação na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, crianças, jovens. E combater o Escola Sem Partido, então, é combater, é defender um processo civilizatório, é defender um ponto de vista da democracia, da liberdade de expressão, de mais justiça social, e é por isso que ele é tão importante para nós. Muitas pessoas diziam, mas esse projeto vai ser vetado, se não for vetado, ele vai ser considerado inconstitucional, basta entrar com uma adim. Primeiro, a nossa função é fazer isso dentro do Legislativo, e, segundo, é muito sério, porque o projeto, na prática, ele já está se infiltrando, não lentamente mais, mas rapidamente dentro dos espaços, sejam os espaços públicos e privados, tivemos o acontecido no Colégio Loyola, como há um tempo atrás, no Santo Agostinho, anteontem, uma professora em contagem, que teve um deputado estadual que questionou a prova que ela aplicou, no máximo, de interferência na vida escolar. Então, acho que vocês conhecem bastante o Escola Sem Partido, não é necessário falar muito dele, mas falar da luta que vem junto com ele, porque o que nós sentimos, que ele é colocado como uma pauta eleitoreira mesmo, para continuar dialogando com essa base eleitoral, porque a eleição também virou um modus operandi, acho que o Bolsonaro é muito eficiente nisso, ele parece falar o tempo inteiro com os seus eleitores, é como se ele estivesse, a cada mês, a cada semana, tentando se reeleger, vamos dizer assim, porque governar ele não vai mesmo, já mostrou que não vai fazer nada. Então, ele precisa renovar esses votos através de uma campanha interminável, e os seus seguidores, e nós sentimos que na Câmara, com a Escola Sem Partido, esse clima que está no Brasil como um todo, ele se acirra lá dentro, também com a proximidade das eleições, e as pessoas começam a falar lá com o seu eleitorado, já estavam falando para manter essa base eleitoral, e já para lançar as linhas da eleição de 2020. Então, eles não têm também compromisso, ou querem, ou acham que vão aprovar, o que vão implementar, porque, na verdade, o projeto é tão ruim, ele desconhece tanto o que é o cotidiano escolar, desconhece tanto todo o sistema escolar, que vem de uma construção muito complexa, que passa pela lei de diretriz e base, pelas conferências, pelos planos, pelo conselho, por todas as instâncias de decisão, e ele quer atravessar tudo isso, igual quando falamos na pauta sobre esse tano, ele quer passar por cima de tudo, porque ele desconhece, mas, na verdade, o que ele quer é criar um... criar um... vamos dizer assim, uma condição na sociedade, um campo de ideias que vai também deixar desenvolver outras questões junto, e que, na base mais oculta, aí, sim, tem um plano de destruir a escola pública, de privatizar a escola pública, esse é um dos mais perversos. E esse, talvez, é um que tenha dado menos certo, porque o próprio Najib, que é o mentor do Escola Sem Partido, disse que esperava, por exemplo, do presidente um tipo de apoio diferenciado e que o Escola Sem Partido não tinha dado certo. Então, desse ponto de vista, parece que o Escola Sem Partido não deu os frutos desejados, mas, do outro ponto de vista, que é de falar, que é do fundamentalismo, falar com a sociedade, emplacar uma visão de sociedade que destrói muitos dos avanços que conseguimos nos governos democráticos, nesse período de... de um ataque às injustiças, de uma tentativa de formar, de trazer uma educação que inclua todas as pessoas, que dialogue com todos, que seja realmente com uma base de transformação e não de manutenção da ordem, por mais que estejamos em um sistema capitalista. Então, eles continuam querendo dialogar com essa visão de mundo que, no seu limite, chega... seu limite, literalmente, chega na Terra plana. Então, o Escola Sem Partido não está dissociado de uma visão de mundo que ataca a ciência, ataca o conhecimento, ataca a arte, ataca tudo o que é diverso, ataca a diversidade dos corpos, ataca tudo o que diverge desse mundo planificado dessa terra plana, dessas famílias consideradas corretas para eles, a família perfeita, a família ideal, e desconhece que a escola e a educação é um processo dialógico entre a sociedade, a família, a escola, e ela é construída processualmente de uma maneira muito mais complexa, mais rica e mais transformadora, exatamente por isso. Então, esse projeto também tem suas filiais, que são as PELOS, que são projetos de emenda à lei orgânica, que são variações do projeto para tentar atacar por outra via, que seria emenda à lei orgânica, que precisa de mais votos, mas, se aprovada, não precisa passar pelo prefeito, pela sanção, pela aprovação, e não pode também ser vetada. Então, eles têm essa outra frente. Eram duas PELOS, A3 e A6. A3 foi retirada, e nós temos A6. Enquanto Escola Sem Partido trabalha com as duas questões, a questão da suposta doutrinação ideológica, e também remete à suposta ideologia de gênero, ou seja, não tem base científica nenhuma, nada do que eles falam. A ideologia de gênero mesmo é uma ficção criada, é uma fabulação criada, sobretudo, dentro dos setores mais conservadores da Igreja Católica, e que é apropriada depois pelos neopentecostais. E as PELOS, elas querem atacar também a ideologia de gênero, mas tentando atacar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e o Plano Nacional de Educação, colocando que só pode haver debate de gênero, ou melhor, o que eles chamam de ideologia de gênero, se isso estiver explicitamente nesses dois instrumentos. Como eles não conhecem nada de educação, e nem têm interesse em conhecer, obviamente, inviabiliza até o ensino da matemática, do jeito que eles querem, porque nada disso está no PNE e nem na LDB, porque são diretrizes gerais, amplas, o currículo, o detalhamento, ele vai se dar em outras instâncias que eles desconhecem. Então, gente, para não me estender mais, foi uma luta dura, uma luta que levou, inclusive, a um acirramento, a um processo de fechamento da Câmara Municipal, e de deixar as pessoas do lado de fora, do uso da força, de professores sendo machucados, para a nossa tristeza enorme, mas a gente vê que o que aconteceu de fato, tudo o que aconteceu de exacerbação ali, é exatamente como que esse projeto não tem base nenhuma na nossa sociedade, ele não tem capacidade nenhuma de ser realmente implantado, porque não existe espaço dentro do espaço escolar, da escola pública, da escola privada, nas famílias, não existe nenhuma quiescência a esse projeto. Então, por isso, ele fica ainda mais absurdo, amedrontador, mas, por outro lado, o processo de nós fazermos a defesa de que esse projeto fosse debatido em profundidade e que a sociedade participasse ajudou a elevar o nível da discussão e acreditamos que, para a opinião pública, nós fomos vencedores, embora eles tenham ganhado nos votos. Eles fizeram 25 votos, precisavam de 21. A luta vai continuar, tem segundo turno, tem emenda, terá novamente obstrução, terá apelo, mas é importante a gente saber, se a gente luta contra a escola sem partido, a gente está lutando pela democracia, a gente está lutando pela cultura, a gente está lutando contra a censura, a gente está lutando por um país onde as pessoas possam se formar como cidadãos e onde a educação seja a principal mola, de transformação, de mudança, de justiça. Então, a gente sabe que estamos lutando por uma causa mais do que justa, é uma causa que é como se fosse o chão que a gente pisa. Por isso, talvez, que as lutas tenham sido tão longas, cansativas, mas tão necessárias. Obrigada. É isso por enquanto. Obrigada, Cida, pela sua contribuição, trazer luzes sobre esse debate na educação na Câmara e fortalecer a nossa luta contra a escola sem partido, porque sempre a gente fala que é um projeto que tem claramente um partido, se tomou partido do que há de mais perverso na nossa história. Então, muito obrigada. Passo a palavra, então, à professora Bia Cerqueira. Eu estou aqui perguntando para o Luciano quanto tempo. É bom combinar, porque lá, eu não sei como é na Câmara, mas lá na Assembleia, nas audiências, a gente fala tanto quanto a gente quiser. Isso é um perigo, não é? Então, está ótimo. Então, gente, boa noite. É um prazer ser sentado igual os meninos na sala. Olha lá, o Joaquim está na última carteira. Aquela pessoa, assim, estrategicamente, assim, qualquer coisa. É igualzinho os meninos na sala. É um prazer estar aqui de novo. De fato, esse espaço é um espaço importante, porque nos faz respirar. Sabe, Luciano? Eu me sinto assim quando eu venho aqui com vocês. um projeto bacana, que vale sempre a pena. Eu sempre ganho um livro, então, isso é muito importante. Então, me convidem mais. E mais de um livro, no caso. Cida, é uma honra compor uma mesa com você. Eu me arrependi, porque eu falei com o Luciano, falei assim, ô, Luciano, vamos começar com a Cida? Porque eu queria muito ouvi-la. Mas eu acho que a sua fala foi tão leve, e eu tenho medo da minha fala não ser leve, ficar como segunda fala, meio pesada, assim. Fiquei arrependida. Mas é um prazer, eu disse para a Cida, que eu me espelho muito na forma de fazer política, escuto, sigo nas redes, porque eu acho que a gente precisa se juntar mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou trazer contribuições no lugar que eu estou. Acho que é essa a nossa tarefa, e, de fato, também. Não preparei uma palestra, porque eu acho que a nossa tarefa é a conversa, que faz a riqueza desse espaço exatamente esse diálogo que é possível ter aqui nesse espaço a convite da turma de sempre aqui do Pensar. Eu sou professora já há mais de 20 anos, sou professora dos anos iniciais, então, toda a minha experiência nos anos iniciais, na época a gente chamava de primário, já mudou para anos iniciais o ensino fundamental. minha grande paixão, experiência e alfabetização faziam com a gente isso. A gente acabava de formar e a gente pegava a turma que sobrava. Não sei se ainda está assim, mas, quando a gente começa, era mais ou menos assim. E as turmas que sobravam eram sempre uma turma de alfabetização. Então, a minha primeira turma, saindo do magistério, a segunda, mas a primeira turma no serviço público foi com alfabetização. e lá me fiz, e lá aprendi o que muitas vezes no banco da escola a gente não aprende, que é preciso ter uma vivência para que vá complementando essa formação, trabalhando sempre na periferia, e é, então, a minha experiência como professora. Eu tenho de professora, tenho de tempo de militância na educação de professora, porque eu aprendi antes da educação na minha militância de pastoral da juventude, que a gente só transforma o mundo se juntando em coletividade. Então, comecei na educação e comecei a militância, no caso, militância sindical, e depois direção, e tenho aí uma trajetória, então, na luta sindical da educação, depois classe trabalhadora. e, de fato, tem uma confluência aí no que a Cida traz, que o que nós vivemos de 2016, antes disso, que foi em 2015, e depois a ruptura democrática em 2016, foi muito vergonhoso você não ter um terço de um Congresso Nacional democrata. Eu não estou dizendo de esquerda, eu não estou dizendo... Não, o mínimo de um Congresso que zelasse por um processo democrático. Decidiram que o caminho era a interrupção de mandato da presidenta Dilma, e tiveram dois terços para fazer isso. Se eles tiveram dois terços, eles não são dois terços da população brasileira. Então, nós temos também uma forte discussão de representatividade. Esse foi, talvez, o ponto que nos levou a construir uma candidatura e topar essa disputa nas eleições de 2018. Foi a primeira vez que eu me candidatei a um cargo eletivo. E a representatividade estadual é exatamente de onde eu venho, de uma luta de categoria, que é de base estadual. Então, essa necessidade de representatividade que nós precisamos conversar mais sobre isso. porque eu sou minoria onde eu estou, a CIDA é minoria onde está. E isso é um problema sério. Não que tudo se resolva pela institucionalidade, mas tudo o que nós estamos perdendo está passando por lá. Eu fiz uma listinha básica que ia começar pela ruptura em 2016, com a interrupção de mandato presidencial, e tudo o que se seguiu depois passou por votações no legislativo. A CIDA acabou de fazer um relato de uma disputa no legislativo. Então, todas essas questões passam em espaços legislativos. Então, eu quero parabenizar a Luciana, porque é muito raro nós sermos chamados para conversar sobre a nossa luta no espaço legislativo. Nós temos que conversar mais sobre esse espaço, que espaço é esse da disputa, como é que nós potencializamos, como é que nós nos articulamos nesse espaço, que não é um espaço qualquer. Então, essa necessidade de representatividade e também a disputa ideológica, que, de repente, quando vários partidos do campo democrático popular foram fazendo da eleição um fim em si mesmo, nós deixamos de fazer disputa de visão de mundo. E, quando nós não disputamos a nossa visão de mundo, tem alguém disputando visão de mundo. E essa ausência dessa disputa nos coloca em um lugar muito ruim e nos coloca em dificuldade depois para fazer disputas como a que nós vivemos em 2018. Em 2018, nós tivemos uma derrota ideológica em que, pese o resultado eleitoral, teve um avanço, principalmente do primeiro para o segundo turno, mas como é que nós não conseguimos convencer as pessoas de que o presidente era isso que aí está, era isso aí, era isso aí que está aí, era isso que ele se projetava. E nós não conseguimos potencializar e fazer essa disputa de visão de mundo, essa disputa ideológica. Eu acho que nós estamos em um parlamento, num momento com duas características. Primeiro, a negação da política. E é muito difícil estar no espaço da política no momento da negação da política como qualquer espaço. A política é o lugar do corrupto, a política é o lugar do privilegiado, a política é o lugar que não serve para nada. Então, o nosso problema é a política. A negação da política passa a ser, então, a nossa melhor opção. E quanto menos as pessoas se aproximam, quanto menos elas participam de espaços de pressão na decisão, mais esse estado de coisas que nós estamos enfrentando se sente livre. Porque, para eles existirem, eles precisam da negação da política. Eles não existiriam em um outro processo e que a política não fosse tão criminalizada como esse espaço fundamental de mediação e de representação. E nós estamos enfrentando o que eu mesmo... Eu fiz a minha própria... Eu elaborei meu próprio conceito, não sei se está muito certo falar dentro de uma universidade, mas nós estamos vivendo o não-Estado. A ideia de que o Estado é o problema. Isso tem sido trabalhado na cabeça das pessoas todos os dias. Então, se nós tiramos o Estado da sua vida, você, pelo seu mérito, pela sua capacidade pessoal, você vai vencer. Mas esse Estado que está aí, ele está te amarrando. Então, o empreendedorismo, de repente, surge como uma mágica. E quem não se torna empreendedor é porque não teve competência pessoal para fazê-la. E se você não tem competência, o problema é seu mesmo, porque você não teve as habilidades necessárias para isso. Transforma um processo em uma responsabilidade individual. Talvez os 13 milhões de desempregados estão desempregados por responsabilidade própria. É isso que está sendo trabalhado, da disputa de visão de mundo, ou eu poderia dizer, da disputa ideológica que nós estamos vivendo. Então, esse não Estado é o que governa Minas Gerais. Nós temos um governador que foi eleito sem debater o programa. O erro da polarização, que foi a tática da eleição do ano passado. Você tinha uma polarização do PT, que era governo pela primeira vez, de um partido que já tinha sido governo por 12 anos, do choque de gestão, polarizou o governador que ganhou e conversou sobre o programa de governo com ninguém. Ele não apresentou o seu programa de governo à sociedade. Porque é um não Estado. É a ideia de que o Estado é o problema. Então, se o Estado sai, cada um compra a sua saúde, compra a sua educação, e, no máximo, o Estado vai prover algo como segurança pública, saindo cada vez mais da vida das pessoas. Então, nós estamos no parlamento municipal, estadual, e aqueles que nos representam na Câmara Federal, nessa condição, nesse momento, da negação do Estado, e de que o problema, então, seria o Estado. E eu estou fazendo essa característica porque o nosso dia a dia é fazer a disputa do contraponto a isso. Na defesa do Estado, é nesse ponto que nós estamos, e na defesa da política. não a política, tem um recorte de qual é a forma de política que nós acreditamos, mas nós estamos nesse momento. Para falar, então, da nossa luta, isso acho que era uma introdução que eu fiz. Para entrar no assunto para o qual eu fui convidada, nós enfrentamos todo dia um fenômeno, que é a ideia de que, na educação, todo mundo pode dar palpite. Estou falando de forma bem simples e objetiva. É um inferno. É um inferno. Eu não vou dizer todos os palavrões que eu não posso dizer lá, não. Não se preocupe, devo ficar só no inferno. Essa ideia de que a educação é um lugar comum que todo mundo dá opinião, a ponto de fato de você ter um deputado estadual que se acha no direito parlamentar de solicitar a investigação a um diretor de escola sobre a atuação de trabalho de uma professora. Isso não existe. Isso não existe. Nenhum deputado estadual, federal, interplanetário, pode interferir na autonomia de trabalho de uma professora da rede pública ou da rede privada, porque a Constituição Federal nos proíbe de fazer isso. Mas nós chegamos a tal ponto que todo mundo dá palpite no que tem que ser a educação. É o que nós vivemos todos os dias, a desqualificação da educação, dos seus profissionais, como uma disputa de visão de mundo e como uma disputa ideológica. É todo dia que você enfrenta esse debate nos espaços. Eu não sei se você é todo dia, Cida. Eu sou praticamente... Então, ela está me dizendo que ela também é praticamente todo dia. Mas isso tem um sentido, que é difícil ligar todos os pontos, principalmente no diálogo com a população, porque o que nós estamos vivendo faz um sentido em uma disputa maior. Então, eu fiz a listinha do que nós estamos vivendo, que tem como... Eu vou me remontar à Emenda Constitucional 95, lá de 2016, logo depois que o Temer assumiu, porque ela é muito pedagógica para explicar esse momento, que nós estamos no momento de uma disputa estrutural da educação pelas corporações empresariais. Então, nós temos uma relação, desde a escola sem partido, a educação domiciliar, passando pelas escolas cívico-militares, que atendem esse projeto. É a pauta que nós enfrentamos todo dia, a luta que nós enfrentamos, que temos que fazer todos os dias no legislativo, porque você tem um processo que não é no Brasil. Acho que nós não identificamos isso a tempo de nos prepararmos melhor coletivamente nesse enfrentamento, mas você tem uma disputa que passa pela disciplina, pelo controle social e pelo lucro. Isso explica cultura e educação sofrerem ataques tão estruturais e o lucro, que faz parte de um processo de avanço do empresariado, numa agenda que deveria ser pública e está cada vez mais avançando para o setor privado. É por isso que nós temos um governador que esteve no seu plano de governo voucher, que nós achamos que é tão longe da gente, não é. O governo está implementando o Futurice na Universidade Estadual, desculpe, na Universidade do Estado, nas universidades que são aqui mineiras. Nós enfrentamos o Futurice dentro dessa lógica do lucro, da privatização da educação, que é uma agenda estrutural, mas ela não vem sozinha. Você precisa ter um controle ideológico, você precisa ter uma disciplina social, e as escolas cívico-militares cumprem essa agenda, inclusive, de discutir. O problema da educação, nesse momento, não é investimento. Quantas vezes nós já escutamos, é possível fazer mais com menos? É assim que eles falam? Mais ou menos isso? Pode desvincular receitas? Nós estamos enfrentando essa agenda da desvinculação de receitas. Ou não desvincula receita, mas não cumpre a receita que está vinculada? É porque a gente, a disputa, através dos projetos de lei, estou traduzindo, eu acho, os projetos que nós enfrentamos, ele vem da ideia de que, olha, educação não é uma discussão de direito, não é uma discussão de investimento, é uma discussão de disciplina. E para a disciplina, escolas cívico-militares. E essa agenda avançou muito, sem depender de nenhum debate legislativo, é de um decreto, que vem na contramão, na minha avaliação, de toda a legislação já construída sobre a educação, dos planos nacionais, plano estadual, etc., que nós temos, mas que é, então, esse tripé que eu disse, do lucro, do controle ideológico e da disciplina social. Então, acho que os projetos que nós enfrentamos, eles, na verdade, vão se constituir um meio para essa finalidade da privatização da educação. Nós falamos sobre isso, e nós temos sistemas de educação e de saúde públicos que nos dão a ideia de que esses sistemas nunca se desconstituirão. Eu acho que nós estamos enfrentando a desconstituição do sistema público, tanto da educação quanto da saúde. Exatamente, talvez, a ausência de um diagnóstico mais coletivo, coletivo, não quero dizer da deputada, da vereadora, coletivo dos movimentos todos, não é uma convergência melhor do que da visão, da conjuntura do que nós estamos enfrentando. A ausência disso talvez não nos dê a dimensão do que, de fato, pode resultar ali na frente do processo que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos um processo, na minha opinião, desde o início do ano, que já vinha antes, mas que se acentuou e, de forma bem assumida pelo governo, de desestruturação da Universidade do Estado e da Unimontes, na minha avaliação, o contingenciamento de recursos, que foi muito pouco falado. Nós começamos com menos de 20% de orçamento nas universidades aqui do Estado. Agora o governo fala do... Eu que estou dando o nome Futurice, mas o governo disse que estamos captando a iniciativa privada para o investimento da escola na universidade. É o Futurice. É o Futurice. Sem passar... Não tem nenhum decreto, no caso, do Estado. Bem, Então, sim, essa é um pouco a agenda. Não sei se eu misturei muito ou se eu fiz uma linha de raciocínio que dá para a gente acompanhar, mas essa é a agenda que nós estamos enfrentando hoje. É um avanço de uma agenda muito regressiva. Então, muitos projetos de lei, não é um projeto de lei só que tem na Assembleia Legislativa. Para cada assunto desse aqui, eu consigo dizer duas ou três iniciativas parlamentares. Não vou ficar falando o nome de ninguém para não fazer propaganda para ninguém, porque a gente acaba, de alguma forma... Mas temos sobre escola sem partido, temos sobre educação domiciliar, temos sobre escola cívico-militar, temos a disputa ideológica sobre a questão das receitas vinculadas, temos a questão da luta em relação à universidade, não tem projeto de lei semelhante ao futuro, isso porque não é preciso fazer, no caso do Estado, nesse momento. Se fosse, já estaria sendo colocado. Como é que nós temos atuado na comissão de educação na Assembleia? Que somos cinco... Eu não sei se eu falei, eu sou da comissão de educação da Assembleia Legislativa. Somos cinco membros, ou se você falou, não me lembro. Somos cinco membros da comissão. Na Assembleia, nós temos comissões que são de mérito e comissões temáticas. De mérito é a Constituição e Justiça, administração pública, fiscalização financeira, e as temáticas de educação, cultura, e assim por diante. Então, nas comissões temáticas, são cinco membros, a de mérito são sete membros. Então, lá nós temos buscado trabalhar num tripé, que eu acho que eu consegui sintetizar aqui com vocês agora. Primeiro é a resistência, diante desse mapinha aqui que eu desenhei rapidamente em 20 minutos. Segundo, a capacidade de propor. Ninguém dá conta só de resistir. Nós precisamos dizer que outras alternativas são possíveis. Nós precisamos dizer de caminhos que são possíveis. Nós precisamos disputar a opinião das pessoas de que não existe só este caminho. Se nós não fizermos essa disputa, as pessoas resistem, mas elas podem ser convencidas de que não há nada a fazer neste momento. Eu vejo muito esse processo nos espaços que eu estou. Então, o primeiro é a resistência, o segundo é permanentemente tentando ser propositivos. Por exemplo, para combater a ideia da escola de pensamento único, nós propôs a escola democrática. Então, obrigatoriamente, se debater uma pauta na Assembleia, no nosso caso, tem que debater a outra. Para contrapor a desvinculação de receitas, nós acabamos de propor um projeto que vincula mais o Estado em relação às receitas da educação e da saúde. E o terceiro, nesse tripé, é valorizar. Nós, às vezes, ficamos tão focados na resistência e em falar dos ataques que nós sofremos que nós não valorizamos a escola pública, nós não valorizamos o que as professoras fazem, nós não valorizamos as pesquisas que são feitas, a universidade não conversa com a sua comunidade fora, para que a comunidade saiba o que ela está fazendo. E, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Eu li de um editorial do Pensar e Educação, que eu copiei, exatamente que a celebração e a memória são atos mais ou menos isso. A celebração e a memória são atos... A celebração é um ato de memória importante. Porque, se nós não fazermos isso, ninguém vai fazer por nós. E eu sinto essa enorme dificuldade nos espaços que nós estamos, porque as ações não são valorizadas. Eu estou num momento desabafo, reclamação ou reivindicatório. Nós gastamos um tempo enorme dizendo da agenda que nós combatemos. Eu sei tudo o que os que pensam contrário a mim fazem. Porque os meus amigos nas redes sociais me contam. Eu não preciso nem assistir Globo. Eu nem assisto Globo mais. Eu sei tudo o que o Bolsonaro faz. Não porque eu estou lendo o jornal, não porque eu estou assistindo a Globo. Porque os meus amigos me contam. É riqueza de detalhes. Mas eu não sei o que a Cida faz. Os meus amigos não me contam o que a Áurea faz. Nem o que a Margarida faz. Porque nós estamos numa dinâmica que eu não sei explicar. A academia vai estudar isso e vai resolver isso para nós. Eu não sei o que acontece, que a agenda positiva não serve. Vou citar um exemplo. Eu esqueço que está gravando. Aí vem para falar das coisas. Foi aprovado na Comissão de Administração Pública a cidadania honorária para o Bolsonaro. Eu votei contra. Eu sou da Administração Pública. Também esqueci de falar isso. A minha segunda comissão é a Administração Pública. Votei contra, encaminhei contra. Eu fui a única. Eu recebi dez abaixo-sinados. Que dia vai acontecer para nós protestarmos? E aí eu tenho buscado fazer um exercício de como transformar cada pauta em proposição. Tem que ter alguma coisa. Não é possível que não dê para fazer nada. Eu pensei, pensei, pensei. Falei, gente, que resposta eu posso dar? Já sei. Será que o Paulo Freire é cidadão de Minas Gerais? Pesquisamos, não era, não. Cidadania honorária, no caso, pós-mortem, para o Paulo Freire. Vocês não sabiam disso. Está aprovadíssimo na Assembleia Legislativa. Mas por que vocês não sabem disso? Porque ninguém falou. Eu falei. Eu juro para vocês que eu falei. Nas minhas redes sociais. Que é o único espaço que eu falo sem filtro. Ninguém falou. Nem os jornais de esquerda. Ninguém. Ninguém falou. Eu aprovamos na comissão. Me parece que está... Me parece não. Acho que está na mesa do Zema, porque é por decreto depois. Não é isso? Ninguém falou. Mas do Bolsonaro eu recebi 10 abaixo assinados. Quer dizer, nós reagemos à agenda negativa. Mas a agenda positiva... Eu até recebi palmas aqui. Vou sair até mais... Está leve também. Vou até sair mais feliz. Percebam. Eu busquei responder. Não adiantava só eu xingar. Eu xinguei. Dentro do rito processual do que nós podemos falar, lá eu xinguei. Eu xinguei bastante no dia. Fiquei sozinha xingando, inclusive. Era eu contra uma bancada de homens. Tinha coronel. Não tinha problema. Eu nem sei como é que eu consegui falar há tanto tempo. Fiquei lá sozinha. Falei antes, falei depois e continuei falando. Mas tem que ter essa luta nossa. Eu não acho que ela é de curto prazo. Porque eu acho que nós estamos sempre achando que mês que vem resolve. Depois desse óleo maldito no Nordeste, não é possível que nós vamos continuar com esse presidente da República que não cuida do seu próprio país. Vamos continuar assim. Mas nós vamos criando, talvez porque está tudo tão inexplicável, a ideia de que mês que vem resolve. Daqui a dois meses resolve. E, na minha avaliação, não é algo de curta duração o que nós estamos enfrentando. Porque eles demoraram um longo percurso para construir o que nós estamos tentando sintetizar aqui em tão pouco tempo. Então, nós precisamos, eu tento, falando da luta da educação no legislativo, trabalhar nesse tripé. Entendendo que cada vez mais, cada vez que nós se aproximamos de visões totalitárias, a educação sofre ataques estruturais. Para finalizar, eu queria dizer também daquilo que eu comentava com a Cida, porque é o meu primeiro ano, é o seu terceiro ano, é o meu primeiro ano. é um lugar de muita violência simbólica. Eu vivi, nesse momento até agora, violências simbólicas. Muitas ameaças fora, porque nós que temos posição, nós somos um pouco atacados. Mas é um lugar também de muita violência simbólica. Então, nós precisamos sempre buscar mecanismos que, eu não vou dizer proteja, mas precisa sempre ter redes de acolhida, de proteção, de sustentação. Há parlamentares e há mandatos que façam essas lutas, porque é um lugar de muita violência. De muita violência. Eu perguntava aqui para a Cida, você não se sente exausta? Porque a sensação é essa mesmo. Você termina o dia numa exaustão inexplicável, porque você passou o dia em combate. Você passou o dia em combate em diferentes lugares. E eu faço uma opção, eu fiz uma opção de atuação parlamentar, que ela é de atuação parlamentar. Então, eu faço, eu atuo na comissão, nas quais eu faço parte. Não sei se na Câmara é assim, mas na Assembleia nós podemos atuar também em outras tantas comissões que nós dermos conta o que couber em um dia de trabalho. E nós fazemos essa trincheira, nesse tripé da resistência, da proposição e também da valorização. Mas, se nós não fazemos essa disputa no nosso campo, daqui a pouco as pessoas associarem professora àquela que inicia sexualmente adolescentes, normalizamos. Nós estamos nessa disputa. Normalizamos. Daqui a pouco, a ideia de que autoridades podem avaliar o trabalho da professora, seja dentro de uma sala de aula na universidade, seja dentro de uma escola municipal, normaliza. Nós estamos diante dessa disputa, que eu acho que é a disputa política, que é a essência dos parlamentos. Eu não sei se era essa a tarefa, mas eu posso dizer disso, daquilo que nós estamos. E eu acho que a tarefa permanente é associar a institucionalidade com a luta popular. Ali não é um fim em si mesmo, ali é um instrumento. Então, por isso que eu falei do tema completo, porque eu já falei do legislativo, da educação, agora estou falando da luta. Nós fazemos a trincheira de luta ali, mas ela tem que estar conectada com o processo, na minha avaliação, e tenho certeza que dá sido também, de um processo fora, de articulação com os movimentos, seja sindical, popular, daqueles dos movimentos tantos quanto sejam aqueles que nos identificam. Então, eu acho que essa é uma tarefa permanente, da gente se conectando e levando para dentro daquele espaço as vozes que não estariam se a gente não estivesse lá. Eu acho que essa também termina exatamente com isso, que é a nossa tarefa. Ser voz e dar voz a essa representatividade que a gente se dispõe, que tem tentado cada vez mais silenciar por todos esses ataques. E a nossa tarefa é não silenciar nesse espaço institucional que nós representamos. Agradeço a gentileza, agradeço muito mais a gentileza de vocês, que foram tão gentis e ninguém levantou, professora, eu observo o ambiente todo, vocês foram muito gentis em me escutar por 30 minutos. Então, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e nos colocando à disposição para a construção das lutas. Obrigada. Obrigado, Bia, por sua contribuição, mais uma vez aqui conosco. Em seguida, então, nós faremos o debate. Eu queria chamar a atenção, nem é chamar a atenção, isso é coisa de professor também, de vez em quando a gente chama a atenção, mas queria agradecer muito àqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Pode-se fazer perguntas e, enfim, proposições aqui para a gente pelo WhatsApp, é 3182-12, 3182-12, é 5626, porque eu não escreviu, é isso, Yolanda? 5626, 21, falhou aqui a minha caneta, é 3182-12, 5621, pode-se fazer também pelo Facebook do projeto Pensar Educação. Enquanto vocês preparam aí as perguntas, enfim, manifestações, assim, a gente tem aqui na nossa história desse seminário, a gente supõe, não necessariamente perguntas, apenas, mas, enfim, também outras posições. quem teve aí, pôde ouvir e ficou uma hora acompanhando as colegas aqui falarem, também tem o direito de falar um pouco, a gente pede sempre que não seja exagerado a fala, mas que a gente também possa ouvir outras posições e comentários. A gente mantém esse espaço aqui de interlocução há muitos anos, assim como o projeto, com o apoio de várias iniciativas, a FAPEMIG, o CNPQ, a Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFMG, o Sindicato dos Professores e das Professoras aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, o APUB, o Sindicato, o Sindicato, o Sindicato de Minas, que tem nos acompanhado e apoiado desde o início, a Rádio UFMG Educativa, a Masa Edições, enfim, são vários movimentos, várias instituições que permitem que a gente continue trabalhando. A gente está fazendo um esforço para que a gente possa fazer também uma parceria com a CNTE, nacionalmente, com o DIME, para que isso que a gente produz aqui possa chegar a todos os recantos do país, professores e professoras. A gente mantém várias iniciativas. Depois, Yolanda, talvez pudesse colocar aqui aquele mapinha com as iniciativas do projeto, para quem não conhece, possa conhecer. Então, nós temos aqui um microfone que pode circular. Começa aí, Matheus. Enfim, por favor. Vou limpar, então. E a gente pede para usar o microfone, porque está fazendo a transmissão e gravando. Bom, boa noite. Meu nome é Matheus, sou professor de Educação Física da Rede Pública na Prefeitura. Primeiro, agradecer a gentileza de vocês estarem aqui. É muito importante. Eu acompanho muito as duas. Estou nas paralisações da Prefeitura. sempre vejo a Beatriz lá. E temos uma vereadora do PSOL, uma deputada do PT. E, na sua fala, Beatriz, eu acho que você coloca uma coisa muito importante, que é o que a gente pode propor. Eu fiquei muito feliz com essa fala da agenda positiva. E aí, lendo o livro do Boaventura Souza, da Esquerda do Mundo Univos, ele cita alguns casos em alguns países, em Portugal, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Comunista e o Partido Socialista fizeram uma frente e ganharam as eleições, e agora estão de novo. Não sei como vão se articular de novo, mas ganharam as eleições. Como que a gente pode... O que é a esquerda? Ou uma frente ampla, uma frente de esquerda, ou uma frente progressista, pode propor para a educação do país, não só para a educação, mas para o que a gente vai viver no futuro. Então, a minha pergunta vai muito nesse sentido, porque, às vezes, eu acho que a gente se pega nas divergências e separa, e essas rusguinhas nos distanciam mais do que aproximam. Então, um pouco nesse sentido, como pensar nessa convergência da esquerda? O que a esquerda pode propor para a educação? Assim como na prefeitura, quando eu entrei, eu achava que a educação podia tudo. Hoje, eu acho que ela pode muito, mas não pode tudo. Se a gente não diminuir a desigualdade, se a gente não ocupar a política, se a gente não ocupar a cultura, as mídias. Eu vejo, eu fico muito incomodado quando tem semana do professor, eu não vejo professoras e professores da educação básica na televisão. Eu vejo especialistas, eu vejo ou não especialistas, ou supostos especialistas. Cadê a gente? Por que a gente não está no debate? Por que a gente não é convidado? Então, eu acho que a gente tem que buscar essa agenda positiva, mesmo de falar da gente, das coisas bonitas que acontecem, que eu vejo todo dia na escola, na escola pública, da periferia. Então, a pergunta vai um pouco nesse sentido para as duas. Como a gente pode pensar essa convergência para as diferenças não ficarem maiores do que a gente acredita? Tem duas colegas? Boa noite. Meu nome é Aldara Unice. Eu sou aluna da pós-graduação aqui da FARDA, doutorado. E, assim, é sempre um prazer ouvir vocês estar aqui cursando essa disciplina, que eu faço questão de sempre cursar essa disciplina, porque, assim, o Pensar no Brasil, Pensar na Educação, faz toda a diferença na nossa formação e uma oportunidade ímpar para quem está tanto matriculado aqui na pós-graduação, nos cursos de graduação, como também para quem está fora. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, é um comentário, Beatriz, e também, ao mesmo tempo, uma pergunta. como o colega que antecedeu, o colega, porque eu também sou analista educacional da rede estadual de Minas Gerais. Eu gostei dessa posição que você falou, que é um tripé de atuação específico, seu no legislativo, que é da proposição, da resistência, da valorização. E, assim, quando você falou a respeito da, voltando para a educação, sobre o projeto cívico-militar em Minas Gerais, eu pergunto em que constitui, de fato, esse projeto cívico-militar, aquele para a educação no Estado de Minas Gerais, e, como tem sido a sua e do legislativo, quem está representando a educação, a resistência em relação a este projeto, uma vez que ele não consta como um movimento de desejo da sociedade, nem na LDB, nem no Plano Nacional de Educação, nem no Plano Estadual, e em nenhum plano municipal, porque eu participei da Rede Estadual de Assistência aos Municípios, pela SASE, então, se não consta em nenhum plano, e também como tem sido a proposição do legislativo em relação a este projeto. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Obrigada. Obrigado. Mônica? Boa noite para todos, todas. Eu sou Mônica Abran, sou professora aqui da FAI, também sou da diretoria do Projeto Rondon de Minas Gerais. Queria aproveitar as duas aqui para vocês levarem o meu abraço pela receptividade da sua equipe, viu, Bia, do Projeto Rondon. Nós fizemos uns pedidos lá, o pessoal abraçou bastante a gente, foi muito acolhedor, queria que você levasse o nosso abraço. E Cida também, gabinetona, sempre ajudando o Projeto Rondon. A Áurea é uma fofa. Sempre que a gente vai fazer inscrições do projeto, a Áurea nos ajuda fazendo um filme, propaganda para nós, isso é muito bacana. Então, eu queria agradecer o apoio de vocês e fazer uma pergunta, uma pergunta meio complicada, mas vamos lá. Primeiro, Bia, eu só queria fazer um parênteses na sua fala, o seguinte, porque eu sou uma defensora, escritora e militante dos colegiados escolares das escolas. E aí, quando você fala assim, as pessoas que não conhecem a educação querem dar pitaco na educação, eu entendi o que você quis dizer, mas eu tenho feito um trabalho de que todo mundo tem que dar pitaco na educação, principalmente os familiares e as pessoas de fora da comunidade, mesmo não entendendo de educação, sendo técnicos ou fazendo estudos sobre educação, elas têm direito, porque a política é pública, e eu falo muito com os pais quando eles dizem assim, mas como eu vou participar das coisas da escola, que até analfabeto eu sou. Eu falo, não, mas se o senhor tem filho na escola, o senhor sabe como tem que ser a escola. Pelo menos a sua vontade você vai apresentar lá. Então, eu acho que todo mundo tem que dar pitaco na política pública. Eu entendi isso, a fala no sentido da crítica aos outros colegas deputados. Mas aí a pergunta para vocês é o seguinte, a gente está nesse momento tenebroso mesmo. A minha época de estudante, porque eu sou assistente social de formação, a minha época de estudante, no meu currículo, eu tinha quatro cadeiras que se chamavam desenvolvimento de comunidades. E essas disciplinas, a gente ia nos finais de semana para os aglomerados, para as favelas de Belo Horizonte, fazer o trabalho social. E, quando a gente chegava lá, o que a gente via? A gente via o pessoal da esquerda nas comunidades, lá dentro das comunidades, fazendo o trabalho jornal de bairro, rádio comunitária, fazendo vários grupos de discussão política, de formação de juventude. E eu percebo que isso foi se perdendo. A gente perdeu esse espaço, inclusive para as igrejas fundamentalistas, que hoje dominam os aglomerados. Então, quando você disse que a gente precisa se unir, a gente precisa fazer algo, eu fico pensando que aí é uma mudança longa. A gente vai viver esses anos tenebrosos, sim, mas também a gente tem que fazer a reação no mesmo número de anos. E eu fico pensando que uma reação que a gente pode ter é voltar para as comunidades. Nós, professores, assistentes sociais, partidários da esquerda, todo mundo voltar de novo para essas comunidades, e a gente ocupar um espaço de formação política, formação de lideranças novamente. E aí eu queria saber de vocês, que representam os partidos PT e PSOL, se existe algum projeto nesse sentido, de a gente retornar, fortalecer as comunidades, entrar e fazer de novo uma educação para a cidadania, de protagonismo das pessoas, ensinar do zero a democracia, levar para as comunidades novamente o que é a Constituição brasileira, que, nesse momento, está sendo rasgada no Congresso Nacional, no Senado, nas câmaras de vereadores. Então, eu queria saber de vocês se há alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Mônica. A gente podia, então, agora passar para as duas colegas? Quer continuar? Não sei. Sila? Tranquilo. Tranquilo? Elas preferem, então, escutar mais e depois interagir. Então, aí podia falar seu nome, seu bairro, por gentileza. Boa noite. Opa, está alto. Boa noite, gente. Meu nome é Lucas, sou do Horto. Sou aluno de pedagogia aqui na UFMG. Também faço parte do DCE, do Coletivo Afronte. Então, dividimos várias trincheiras, junto com a Bia, com a Cida e tudo mais, na resistência. E eu acho que, nos últimos tempos, sempre tem começado os debates com um clima meio lavamos nós de novo. E que isso é uma coisa que eu imagino que vocês estão na ponta e, de fato, deve ser difícil de resistir, corporeamente. Mas que eu acho que é um sentimento coletivo, de vivemos dias de combate, que não tem tempo de descanso, não tem tempo de se reanimar, de se recarregar. Que é muito importante mesmo essas propostas positivas para que a gente se fortaleça, para seguir na luta, mas para que a gente veja resultados nos nossos trabalhos e tudo mais. E eu sinto também que essas últimas eleições deram parecer que inauguraram a fake news, não inauguraram, mas profissionalizaram. Profissionalizaram de forma absurda. E que usaram da informação de forma que a gente estava meio despreparado para rebater. E que a gente, de fato, tem que dar uma resposta prática para isso. Que não acho que é só ocupar as mídias, mas ocupar as mídias, se apropriar delas. Mas é que ecoar em uma só voz. O que a gente tem de convergência. Então, não falo só da esquerda, dos partidos, dos movimentos, mas de quem se indigna. De quem se indigna com os ataques à educação. A gente viu nos movimentos do tsunami que tinha professores aqui que criticavam muito esses partidos que estavam à frente das mobilizações, ou mais, criticavam a própria universidade pública. Mas, quando o negócio apertou, o professor lá do laboratório do ICB foi para a rua junto. E foi um negócio lindíssimo de ver. E eu acho que é muito positivo também, que deu uma reanimada na gente, os tsunamis. E que eu acho que aponta um caminho para os próximos tempos. E que, enfim, às vezes é meio desesperador ver que tradições riquíssimas, importantíssimas de democratização da AED, da universidade, da educação básica, são interrompidas e é difícil de recuperar. Mas elas carregam uma carga com elas, que a gente tem que se apropriar delas. Mas o que eu vejo, que é a resposta para o futuro, inclusive falando dessas propostas positivas, é que o fenômeno que a gente vive no Brasil é mundial. E, naturalmente, na América Latina também veio com muita força. Então, Bolsonaro estão pela América Latina e a gente vê o pessoal do Chile, do Equador se levantando com uma força surpreendente, e que as soluções para o problema desses países estão surgindo a partir da mobilização popular. E as pessoas dão respostas para problemas que estavam apagados. Então, mal se falava de problemas da mensalidade que é cobrada lá na universidade pública, mas o que despontou para essa mobilização chocante que chacoalhou o país foi a tarifa do metrô. Então, acho que a gente tem que ter um ponto de start. De fato, a gente não vai superar todas as pautas agora, mas a gente tem que ter um ponto de start e ecoar em uma só voz. Eu acho que a educação, nesse sentido, é o nosso ponto de start. Foi esse ano. A gente tem que recuperar e abraçar muito isso. Então, a orquestra da UFMG tem que tocar na Praça da Estação e estar todo mundo junto. A gente tem que mostrar o que a gente produz em uma só voz e ter, pela vida, pela educação, pela saúde, ter um slogan, acho que em grande medida. Mas, no ponto que eu queria chegar e queria muito refletir com vocês, eu vi que vocês têm para dizer sobre a nossa resposta, acho que a nossa resposta é o Chile, é o Equador. São as mulheres da Argentina que foram em um momento muito difícil, um governo muito conservador, propôs a legalização do aborto e fizeram o mar vermelho na Argentina que emocionou mulheres do mundo inteiro. Essa é a resposta. E, nesse sentido, para a nossa perspectiva de Brasil, eu não acho que é nem eleições de 2022, nem fora Bolsonaro agora, porque ele foi eleito, é isso, a maior parte da população apoia ele ainda, mas que a gente não pode abrir mão de denunciar esse governo e não se conformar que ele seja o nosso governo pelos próximos quatro anos e de forma tranquila. Qual é o nosso projeto de resistência? Essa é a pergunta que eu deixo essa reflexão. A minha pulguinha é que façamos como o Chile, façamos como o Equador, façamos como o Mar Verde da Argentina. mas qual é o nosso próximo passo para ecoar essa sua voz e fazer com que a nossa tradição seja ouvida pelas pessoas, a tradição que a gente tem na universidade, na educação básica, de valorização do trabalho dos professores, como a Bia falou, que ela seja socializada, as pessoas se emocionem mesmo com o que a gente já carrega nossa trajetória, que é lindíssima de luta e que é apagada pelas fake news e tudo mais. É isso. Ok, obrigado. Começamos com... Tem mais alguém? Joaquim? Joaquim não foi embora, viu, não é, Bia? Não vou? Nossa! Eu vim de Ibirité para cá, enfrentando o Anel Rodoviário, inclusive. E é muito válido, não é? Porque... Boa noite. Todas, todos. É um prazer estar aqui, claro, na minha casa. Então, eu fico pensando, refletindo nessas questões tão substanciais do momento, que é um momento de indignação, mas também de arrefecimento. Durante muitos anos, uma militância mais acirrada sempre à frente também, ajudando, contribuindo, mas não é fácil. Dado o momento, você fala, ai, meu Deus, de novo, e de novo, e de novo, e é sempre de novo. Aí eu fico pensando, Beatriz, que durante muito tempo na minha vida eu fui aquele petista que ele usava mesmo, a estrelinha, e que tinha a minha turma lá da articulação, até perceber que essas questões todas são também muito relativas. E aí apareceu a Áurea Carolina lá no Barreiro. E foi legal, porque aí a gente viu que tinha algo novo também. E fico pensando nisso exatamente pelas duas forças colocadas aí, forças de esquerda, PT, pessoal. E fico pensando que também o PT tem, o PT, mais especificamente, o PT de Pimentel, precisa fazer meia-culpa. Então, assim, deixamos de fazer uma série de ações. Foi difícil votar no Pimentel, juro, mas foi preciso, porque nem era o meu candidato, assim, mas que deixou de representar em alguns momentos. Falando isso de coração, durante muito tempo, PT de carteirinha e tal, mas acho que tanto o Zema quanto o Bolsonaro aparecem de maneira arrebatadora, e aí aparece do nada. Quem era o Zema antes do debate? Ninguém. Ele veio na sombra do Bolsonaro. Então, toda essa estrutura que foi colocada em torno desse nome, eu só vejo a saída, é a consciência política mesmo. E a consciência política passa pela educação. Fiquei pensando também, Bia, te acompanho muito nas redes sociais, mais recente agora, e, em dado momento, aparece lá o Wesley da autoescola. que coisa, como a população também parece que continua com uma venda nos olhos. Quando você lê lá, eu li essa coisa da escola sem mordaça, que eu sou da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, professor há quase 30 anos, aí você vê que estava lá, a Cida, o pessoal do PSOL, o Gilson, aquela briga ferrenha, e, de repente, tem um resultado que é contrário à educação. Mas aí tem uma força que vem dizer isso não pode, não é isso que nós queremos. E aí, Bia, eu fico pensando que a agenda positiva é você na Assembleia Legislativa, não adianta, me representa, tive o prazer de votar em você nessa legislatura, votar na Áurea, não conhecia, votar pela primeira vez na minha vida e eu votei fora do PT. E acho que foi um machado esse pessoal dessa vez, essa turma lá da praia e da estação, dessa luta, dessa moçada. Então, penso que a nossa dignidade passa pela luta, sim, mesmo naqueles momentos que você fala nossa, já não aguento mais, mas vou ter que ir de novo para a rua, então é só pensando que, às vezes, a gente também deixa de fazer, como nós deixamos lá em nível federal, podíamos ter feito a reforma da Previdência há mais tempo, reforma política, não demos conta, não tivemos perna, mas, enfim, sem pergunta, é só uma reflexão mesmo. Obrigado, Joaquim. Vera. E aí, depois, a gente passa para vocês duas se tiver uma outra rodada. Eu vou passar para cá para ouvir todo mundo. O pessoal já me conhece, eu sou Vera Sebastião, do Promestre, mas hoje eu quero falar como professora da rede municipal. eu participo de todos os eventos e estive do lado de fora, impedida de entrar, na Casa do Povo, e estive também na última manifestação da UFMG, que o nosso sindicato mandou um representante, eu não gostei, e queria dizer que uma das coisas que me dá esperança é ver os coleguinhas ali do DEA, certo? e do DCE, porque a menina também é do DEA. E eu tenho conversado muito com os meninos do DEA, porque eu vim do movimento estudantil, nos anos 80. Eu entrei aqui em 1983 para fazer letras, português e francês, e fiz. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fui do DEA, no DCE, e eu fui praticamente banida porque era trabalhadora. Eu chegava lá de noite, tudo acontecia de dia. mas uma das coisas que lá atrás vejo Joaquim falando, vi o Joaquim com 300 mil manifestações, o que que, quando ele falou assim, articulação, eu falei para ela assim, o problema é articulação. Toda vez que a gente é cor de rosa, a gente dança. Então nós dançamos lá. Eu fui em um dos eventos estaduais do PT falar sobre a formação. nós não fizemos o nosso dever de casa que era formar os quatro substitutos. Hoje eu vejo que tem várias linhas no movimento, eu converso com o Rafael, Rafael, e aí, front, não sei o quê, tem vários nomes. E eu falei que eu quero fazer um projeto para o meu trabalho no seminário, eu preciso saber os nomes das várias tendências no movimento estudantil atual. é muito importante que tenha as tendências. Isso que a Bia falou, disputar o espaço político ideológico é imprescindível, mas isso é para que a gente desenvolva o nosso pensamento político, a nossa participação política. Mas, no momento certo, nós temos que nos unir. Então não dá para ficar brigando, nós temos que nos unir. Tem coisas tão pequenininhas no DA, eu falei com o menino do DA, o Rafael, nas festas, você tem que arranjar uma máquina de camisinha. A professora, de 64 anos, falou isso? Lógico que tem, gente, nós temos que ter políticas públicas. O DA representa a juventude. Eu estou dando um exemplo bobo. Mas, vamos colocar isso na política. Os estudantes fizeram o bonito na nossa última manifestação. Havia poucos professores. Os professores da rede municipal não estavam lá, não foram chamados. Por quê? Porque o nosso sindicato, que está na mão do PSTU, estava no Congresso Interno. Aí é aquele palavrão que você não falou. Uai. Mas nós estamos defendendo a educação. Nós saímos da discussão da escola sem partido do lado de fora e fomos para a manifestação. E o nosso sindicato não estava lá? Disputa ideológica, nesse sentido? Mas era a hora de a gente estar disputando outra coisa, que é a nossa sobrevivência enquanto Estado Democrático. É o nosso lugar como educação. Eu faço parte da discussão dos estudos éticos-raciais, junto com a Persez, com a Mara. E a gente, todo mês, tem um encontro. Se eu estou no Promestre, eu sou fruto desse grupo. se a Mercês está nesse Promestre, também. Porque nós estudamos, porque nós estamos na luta. Quando eu não consegui no PT o espaço para a formação de quadros, eu fui para o chão da escola. Eu estou na mesma escola há 28 anos. Todos os projetos que tem lá, eu tenho o meu dedinho. Porque ou a gente faz o que a gente acredita ou a gente não faz. Falei com o João em uma gurinha mesmo. Vocês viram, eu estava conversando o tempo todo. Por fim, eu falei que eu vou parar de falar porque senão eu não posso manifestar. esse auditório era para estar cheio. Cadê o pessoal do DCA e do DA para encher isso aqui? Cadê o pessoal? Eu vejo a professora Mônica todos os dias aqui. Eu estou aqui todo dia. E eu comecei no semestre passado, quando eu não estava fazendo a disciplina. Concordo com a companheira do doutorado. Essa é uma disciplina imprescindível todo semestre. Nós temos que pensar a educação, gente, senão nós não vamos chegar em 2022 com educação pública no Brasil. Hoje a nossa formação com a Macaé, hoje foi a Macaé que foi lá. A nossa obrigação é defender a escola pública, saúde pública, a democracia. E nós estamos fazendo isso enfrentando o racismo, que é esse o nosso papel dentro da escola. Nós estamos estudando para combatermos o racismo institucional. Olha que coisa linda. A gente olha aqui quantos de nós estaríamos aqui em 1983? Quando eu entrei aqui, não havia negros. Eu entrei, fui vítima de todas as segregações. Hoje eu estou no promestre e escuto dos meus colegas do acadêmico. Esse pessoal do promestre não produz nada. Vai dar aula. Vai dar aula e participa dos seminários. Leia todos os textos. que negócio é esse de discriminar o professor que está no chão da escola? Isso acontece aqui. Então, Pia, você está cansada? Eu entendo perfeitamente. Eu deito uma e meia, duas horas da manhã, levanto às cinco. Todos os meus textos têm que estar lidos. Por que? O que eu vim fazer aqui? Por que eu vim para cá? Então, nós temos, nós que estamos na universidade pública, nós temos que defender a universidade pública. Nós temos que defender a escola pública. E a escola sem partido foi aprovada na primeira instância, não é, Sida? Primeiro turno, desculpe. Falei instância. Na minha escola, já tem gente gravando a nossa fala. Certo? O dia que eu fiz o pronunciamento, que nós não deveríamos deixar de participar daquela vez, porque a pancadaria começou em cima da nossa colega Sandra, que tem visão subnormal. e o sindicato não se percebeu disso. Nós vimos um moço que apanhou muito, mas começou em cima de Sandra. E hoje ainda conversei com ela, falei, Sandra, ficamos muito preocupados. A escola paralisou toda, por sua causa. Porque não dá para ser conivente com isso. Professor nenhum tem que apanhar. Agora é covardia bater em alguém que tem visão subnormal. Então, eu sei, professor, que estou falando muito, mas estou desabafando, igual a Bia desabafou. Então, gente, na nossa reunião hoje, foi denunciado que, no dia que estava votando lá, o guarda municipal invadiu a aula de uma professora de história na escola municipal Humberto Almeida. Posso estar errando o nome? É Humberto, acho que é Almeida mesmo. Aí foram ditas várias das denúncias do que está acontecendo já. Certo? Já. Há a professora de história, a prova de história, mas tem o dia a dia. Ponto sendo conferido por colegas dessa proposta indecente. Fotos, gravações. Certo? Então, nós temos que lutar muito mesmo, nós temos que ter muita coragem. Eu tenho 64 anos. Quando eu entrei na UFMG em 1983, eu descobri que havia uma ditadura, eu não sabia, eu fui aluna de escola estilo militar. Aí, eu falei que eu ia falar na minha fala para você. Escola de estilo militar é o seguinte, não dê a sua opinião. Você tem que ter desapego da opinião pessoal. Existe um oficial superior que pensa e fala por você. Você deve obedecer. só isso para começar. Agora, imaginou, gente, um militar aposentado ganhando 60% a mais do que ele ganharia com todas as ordens, com todos os poderes, com as nossas meninas, com os nossos meninos. Já imaginaram como que vai aumentar a violência sexual? É desapego da sua opinião pessoal? Alguém está pensando por você. Cadê a democracia, gente? Então, companheirinhos do DA, vamos encher isso aqui. Hoje eu falei, professor, para os meus colegas que eles têm que escrever e colocar na sua revista. Certo? Porque foi uma reunião muito boa, a Mercês está ali, é a nossa gerente, pode virar para o senhor. E posso dar depoimento para vocês que o que a vida quer da gente é coragem. Vocês acham que é fácil chegar aqui depois de 300 aulas, não é, João? João veio do Barreiro, nós somos do Promestre e nós queremos o produtor, nós queremos o doutorado profissional. Obrigado, Fiera. Nós temos mais uma colega que quer falar, a gente então combinamos aqui, combinei com as duas, a gente vai ouvir a Carol e, em seguida, a gente faz uma resposta só, uma reflexão final só aqui de cada uma das duas. Aqui, aqui, Yolanda. Isso, uma reflexão. Você lembra dos seus tempos de pastoral de juventude? Ei, gente, boa noite. Sou Carol. Sou coordenadora geral do DCE, na última gestão, estou nessa de novo. e também sou aqui do DA, como a colega já falou. Primeiro, muito bom a gente ter esse momento de diálogo e de ver duas mulheres de luta à frente desses espaços. Eu acho que ainda é um desafio muito grande para nós estar, enfim, com saúde mental, inclusive, ocupando esses espaços de poder, que são ditos o tempo inteiro para a gente que não, não é o nosso lugar, seja, enfim, seja micro espaços como o DA, como o DCE, mas também mais à frente. a gente está junto na Escola Sem Partido, lá na Câmara, mas também na Assembleia, contra os cortes na FAPEMIG, inclusive. Então, uma luta que, durante esses últimos tempos, vem, enfim, exigindo da gente um esforço, uma organização gigantesca para que a gente dê conta desse tanto de retrocessos que estão sendo impostos. Mas, quando a gente vai nesses tsunamis da educação que colocam milhares de pessoas na rua, mobilizadas, dá uma energia, porque você vê que você não está sozinho. Tipo assim, tem uma galera, de fato, mobilizada, indignada na luta, a gente sabe das nossas tarefas que são históricas, desde que, enquanto o FMG, inclusive, no último ato, a gente conseguiu fazer barraquinhas nessa tentativa de democratizar o conhecimento que a gente produz aqui dentro. Então, barraquinhas... Eita! Barraquinhas de saúde, de educação, da terra, enfim, as tantas que a gente conseguiu fazer em parceria com os três setores aqui na universidade e que eu acho que são, em alguma medida, sabe, uma resposta a essa nossa ânsia. A gente precisa voltar para a base, a gente precisa conversar com a população, como que a gente vai fazer isso e tal. Eu acho que essas pequenas ações, e quando a gente vai para a rua e vê as pessoas tão receptivas em nos acolher, tão receptivas em escutar o que é a universidade, o que a gente faz aqui, e também, tendo cada vez mais críticas a esse governo, a gente revigora o nosso ânimo, a nossa força para conseguir continuar. Bom, a gente tem um diferencial, eu acho, eu acho que essa negação à política também nos exige dar uma nova resposta a isso. E eu acho que a Gabinetona é uma grande nova resposta. Mandato coletivo, que, de fato, a gente consiga dar uma nova cara para essa política, já que, de fato, as pessoas olham e não se identificam na política que está aí. É isso que acontece. A população, ela olha e fala, olha, não sou representado por esse tipo de política e tal, a Gabinetona dá uma nova cara, uma cara coletiva, e que eu acho fundamental, que a gente consiga expandir para outros espaços. A gente sabe que a nossa luta é muito ampla. De fato, a gente é isso, a gente não consegue mobilizar o suficiente todo o tempo, infelizmente. Da última vez que a gente teve com Bia e Cida aqui, a gente conseguiu colocar mais de 400 pessoas na praça de serviços, então foi uma oportunidade muito boa, mas que nem sempre a gente... É isso, semana passada estávamos nós lá na Câmara, lutando e tal, nem sempre a gente consegue dar conta das tarefas que são colocadas para a gente, por isso que cada vez mais a gente tem que nos fortalecer, nos unir, mais braços, mais pernas, pensando, agindo, para que a gente consiga efetivar. E aí, só a última reflexão, que eu acho que tem a ver um pouco com... No Chile, a gente tem uma consciência de classe, eu acho que, mais avançada, do que a gente tem construído aqui. A classe trabalhadora é isso, a classe trabalhadora que está nas ruas, junto com os estudantes, uma coisa não está separada da outra, e aqui a gente tem uma dificuldade de fazer com que os estudantes reflitam sobre isso, então, eu acho que a gente também precisa avançar nesse sentido de proporcionar uma... enfim, uma consciência de classe mesmo, que nós, sim, estamos do mesmo lado, que, não, o professor universitário não é elite desse país, não é verdade isso, não é verdade que o professor universitário trabalha oito horas, sabe? Tipo assim, então, o tempo inteiro, a gente tem que elaborar e reelaborar a forma como a gente dialoga com as pessoas, assim. Eu acho que é uma tarefa de todos nós e que, nos tantos espaços que estamos, seja na sala de aula, seja no nosso trabalho, com a nossa família, que não podemos desistir, o grupo da família estava uma loucura um ano atrás, mas esse ano está na hora de recuperar o grupo da família, sabe? Porque nós precisamos acreditar em nós mesmos, é sobre isso, que é essa tarefa que está sendo colocada, o índice de rejeição ao governo vem aumentando, é claro que a gente tem muito ainda que avançar, mas a gente não pode esquecer que hoje, por exemplo, são 44% que não acreditam no que o governo fala, sabe? Isso é uma vitória nossa, gente. A gente precisa olhar para as nossas vitórias, inclusive desse descontingenciamento, e falar assim, isso é um gás, nós precisamos tratar isso como um gás, é o melhor dos mundos? Claro que não, é uma coisa arquitetada, nós estamos há dois meses de acabar o ano, como que vão conseguir executar esse recurso em tão pouco tempo, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse tantas pessoas na rua lutando em defesa do nosso direito, que é uma universidade pública e gratuita, que tem investimento, não teria tido esse descontingenciamento, é isso, ia acabar o ano lá e vida que segue. Então, vamos olhar também, eu acho que esse sentido de olhar para as nossas vitórias, como a Bia disse e tal, ele é muito importante. A gente precisa olhar para o que a gente está conseguindo trilhar também para nos dar fôlego para continuar. Eu acho que é um pouco essa tarefa que está colocada aí para a gente. Valeu por ter cedido mais essa fala. Obrigada. Obrigada, Carol. Passamos, então. Vamos inverter agora? Começa com a Bia? Pode ser? Olha, gente, eu não tenho respostas, não. Só tem perguntas, viu? Vou continuar fazendo... Gostei dessa síntese aqui do Luciano. Reflexões finais. Eu acho que a gente tem que se perguntar mais que ato ou que abismo é esse entre, às vezes, a nossa convocação, eu não vou dizer a nossa convocação, tentar ser mais direta. Esse ato que existe das pessoas não reagirem como a gente gostaria que elas reagissem. Acho que é isso. Nós temos que nos perguntar mais sobre isso. Porque, assim, as pessoas não querem passar fome. As pessoas não querem pagar o preço da gasolina que estão pagando. As pessoas não querem pagar o preço do gás que estão pagando. As pessoas não querem ficar desempregadas. As pessoas não querem revirar o lixo. Que é uma cena muito comum quando você sai de qualquer rua de Belo Horizonte. As pessoas não querem dormir na rua. As pessoas não querem fazer da rua a moradia de segunda a sexta e só ir para casa no final de semana, porque isso está mais comum em Belo Horizonte do que a gente imagina. Então, as pessoas não estão satisfeitas com essa situação toda. Mas qual é esse ato entre essa situação da vida concreta e talvez a reação imediata que a gente deseja ou que a gente quer? A gente tem que conversar mais sobre isso. Não adianta a gente chegar com um panfleto na comunidade. Não adianta subir o morro, entregar o panfleto e descer. porque foi isso que a gente fez em 2018. Desculpe o excesso da franqueza. Enquanto as igrejas estavam lá acolhendo as pessoas, escutando as pessoas. Está certo que depois fazendo tudo o que fazia, pegando dinheiro, etc. Mas estavam ali no dia a dia das pessoas. E a gente chegava, panfletava e voltava. Então, tem esses atos que a gente vai precisar conversar mais sobre isso. Não vamos conseguir as respostas aqui, não. Mas eu acho que começar a fazer as perguntas pode ser um caminho interessante, no momento que nós estamos vivendo. Vou falar uma coisa que vocês não vão gostar. Parte significativa da classe trabalhadora olhou para a reforma da Previdência e viu que ele não pertencia. porque ela não está empregada formalmente. Mais de 50% da classe trabalhadora de Minas Gerais não sabe o que é regime geral ou próprio de Previdência. Nós estamos falando de uma parcela da juventude que está jogada no tal civile, na informalidade. E que ela não veio discutir Previdência com a gente? Porque a gente chamou muito, viu? A gente chamou muito. A gente fez 200 formas diferentes de panfleto para tentar explicar as coisas para as pessoas. Por que não pegou? Porque não era a vida concreta delas. O que aconteceu? O que a gente falava? Falava, falava da Petrobras. As pessoas não compreendiam. E depois, hashtag, somos todos caminhoneiros. Porque o caminhoneiro traduziu na vida concreta das pessoas aquilo que nós não conseguimos traduzir em toda a luta em defesa da Petrobras. precisamos pensar um pouco mais sobre isso para compreender melhor como é que a gente articula as nossas lutas. A pergunta que o Matheus fala, acho que também conversa com a reflexão ou desabafa, não sei qual é a nomenclatura, do que o Joaquim trouxe. Nós vamos demorar ainda um pouco a ter unidade e convergência. Nós ainda estamos naquela fase da Guerra dos Tronos, cada reino brigando contra si. Nós ainda não chegamos a entender... Desculpe, eu adorei. Até o penúltimo capítulo. O último capítulo eu odiei. Porque depois, no final, as mulheres que disputam e estão no espaço de poder, nós nos tornamos loucas. Mas esse é um outro debate. Mas nós estamos naquela fase ainda. A gente está achando que, se a gente matar o exército do outro, a gente vai ocupar o trono de ferro. Nós ainda estamos nessa fase. Desculpe a franqueza. A gente consegue conseguir construir convergência. Essa talvez é a dificuldade da discussão de formação política. Porque a gente precisa ter um ponto de convergência maior que a gente ainda não tem. Isso aqui não é a regra. Pode sermos sincera. Aqui não é a regra. descapacidade de a gente se juntar, a gente se aproximar. Eu compartilho o trabalho de outros parlamentares. Eu não tenho... Isso não é a regra. Nós vamos precisar ainda de um exercício. Não sei de quanto tempo. Para que a gente consiga construir uma frente maior que nós. Nós estamos fazendo os nossos ensaios. Mas, de fato, nós ainda fazemos... Às vezes, a gente acha que a gente pega o espólio do outro. nós ainda estamos nessa etapa. Porque a gente está com leituras diferentes da conjuntura. Não ajudei em nada. Luciano, só piorei a minha fala. Mas, assim, estou no diagnóstico desse momento que nós estamos vivendo e que a gente vai precisar ainda se esforçar um pouco mais neles. A questão da escola cívico-militar é muito interessante que, lá na Assembleia, a gente pôde questionar vários secretários. Eu cheguei à conclusão que cada um tem o seu próprio modelo cívico-militar. O comando-geral da PM, a gente questionou, ele respondeu uma coisa, a educação respondeu outra. Enfim, foi uma adesão sem saber o que é o programa. Não foi discutido em lugar nenhum, não teve autorização legislativa, porque a dinâmica que foi estabelecida não foi essa. A gente tem plano nacional, plano estadual. Esse modelo é uma afronta, porque já existe um processo muito bem construído do que são as metas e diretrizes da educação no nosso Estado. Então, não passou pela discussão legislativa. Eu acho que nos cabe, no legislativo, discutir. Porque eu percebi que a adesão é pelo que cada um também entende que quer que seja. Porque essa ideia de sair do lugar da educação para a disciplina está mais presente no cotidiano da escola do que a gente imagina. Colegas que fizeram a opção, olha, não dou conta mais. Não suportam mais esse estado de coisas de precarização. Então, se vier a disciplina para cá, melhora. Às vezes, o colega acha que vai receber como o policial militar recebe. Então, você tem várias expectativas e, como não houve discussão nenhuma sobre isso, não houve, não houve, não vi lugar nenhum, além dos textos produzidos de debate. Então, eu acho que o nosso papel é promover o debate para desmistificar essa ideia de que o problema da educação é a segurança. E a ideia de que a escola em área de vulnerabilidade social, a resposta a ela é a militarização. Porque um dos critérios é esse. então, eu acho que é um desafio. Eu colocaria mais como um desafio ali no espaço do parlamento. Acho que a nossa contribuição nesse momento, considerando que não passou por lá e não precisou passar por lá, embora tenha projeto em tramitação sobre isso lá. Então, nós estamos nesse ponto. Eu acho que a educação, e aí eu acho que eu finalizo, porque são considerações, a educação foi o que furou a bolha. Isso é um recado para a gente. Por que quando a gente chamava para enfrentar a reforma da Previdência, tinha um número de adesão? Quando vieram os cortes, nós tivemos outro número de adesão. Nós temos que ler isso aí. Eu acho porque os cortes conversaram com a vida concreta das pessoas. As famílias compreenderam e as pessoas compreenderam e os jovens compreenderam o que esse corte significaria na vida dele, imediata. E aí as pessoas reagiram a isso. Porque teve um pertencimento daquele avanço que nas suas famílias tiveram. A minha geração não teve o que a geração de vocês teve. se eu tivesse as oportunidades da minha geração que a geração de vocês teve, seriam outras perspectivas. Alargou muito. E as pessoas viram que isso estava em risco e teve esse pertencimento de luta. Então, a educação eu acho que é o lugar que pode construir mais convergências. Talvez aí eu responda um pouco o Matheus também. Não no campo partidário, mas eu acho que a educação consegue construir convergências. esse ano nos mostrou isso. Então, eu acho que é a pauta da educação a que mais conversou com as pessoas. Nós conseguimos conversar numa outra pauta essencial, que é a questão do emprego. Quem está conversando com essa massa de desempregados, de desalentados? Aí fica uma outra reflexão. Mas a educação, a gente conseguiu conversar. Então, acho que por isso que a gente está atacado. Eu agradeço muito, Mônica, porque é uma correção importante de fala minha, de fato. Você entendeu o que eu quis dizer, mas eu não tenho que dizer como eu disse. Concordo plenamente com você. Mas é por isso que a gente é tão atacado, a profissão é tão desqualificada, o fazer da escola é tão achincalhado, porque é quem está lá na ponta todo dia. Então, precisa de um processo que impeça que essa ponta fure essas bolhas como nós furamos. e eu acho isso, gente, eu acho que... Eu só acho que... Eu não acho, Carol, que a população olhe e fale nada disso me representa, não. Eu acho que tem uma construção no imaginário. Nós estamos vivendo uma construção há muito tempo de que a política não me representa. Evidente que a experiência da Gabinetona é uma experiência única, maravilhosa, e que precisa... Que demonstra uma coisa que não se tem muito, que é a coletividade. Eu sinto muito isso, eu sinto muita solidão na política. Sinto de verdade. E a Gabinetona, me permita fazer uma observação, traz essa coletividade, essa coisa de uma construção mais coletiva e que faz falta mesmo, que eu acho que é uma forma importantíssima e que muita gente se referencia porque acho que a coletividade é mais importante do que a atuação individual. É uma construção. A construção da negação da política é uma identidade totalitária. A negação da política, do coletivo, a negação de espaços, de discussão e de representação. Nós estamos enfrentando tudo isso de uma construção que vem sendo feita e no qual se baseia esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Eu quero dizer com isso, eu quero finalizar, dizendo que eu sigo lá, tentando, nesse tripé que eu comentei com vocês, da resistência, da proposição e da valorização. A gente tem que conversar mais sobre o que a gente faz na universidade, na escola pública. Percebi muito isso, tem muita coisa bacana rolando, a gente não conversa sobre isso, tem sido uma experiência única o debate a partir de um problema, que foi o sucateamento da FAPMIG. Lá atrás, o sucateamento da FAPMIG, nós conseguimos construir de forma tal que agora nós estamos elaborando um fórum que vai discutir e elaborar um plano de ciência, pesquisa e tecnologia para Minas Gerais. Então, nós transformamos uma agenda péssima que nós estávamos enfrentando em uma proposição. Estou fazendo assim porque o Luciano faz parte da equipe que está lá construindo o Fórum Técnico. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Eu queria agradecer convites como esse nos tiram... Eu falo que eu fico no subsolo, e é verdade, porque lá na Assembleia Legislativa, não sei quem já foi lá, o plenário é no andar SE, abaixo do térreo. A maioria das comissões são no andar SE. Então, estou vivendo ali naquele subsolo e convites como esse me tiram do subsolo e me colocam aqui à luz. O meu gabinete não tem janela, gente. Quem imaginou que um dia eu reivindicaria janela? Porque tem hora que você precisa olhar assim, não precisa? Não sei se vocês passam por isso. Não tem hora que você precisa olhar? Eu não tenho para onde olhar, Tarcísio, porque não tem janela. E não dá tempo de sair lá fora. Eu saio lá fora, eles aprovam um requerimento que não deveria aprovar sem resistência. Então, não estou podendo nem sair lá fora. Então, eu me sinto numa janela com a luminosidade necessária. Gratidão por te conhecer, se dê pela trajetória bacana que a gente vai compartilhando. Desculpa, gente, eu fui muito pouco objetiva. Eu sou péssima no retorno, gente. Eu não gosto de retorno. Eu sou péssima nos retornos. Eu sou até legal para falar, mas no retorno eu não dou conta. Mas um forte abraço. A gente está lá fazendo essas agendas. acompanha e a gente compartilha muito nas redes sociais as coisas, que é o único lugar que eu tenho para contar do trabalho mesmo. A Comissão de Educação, a gente está com uma intensa agenda, tentando fazer agenda propositiva também. E tentando discutir, porque isso é outra coisa que eu observei. A ausência do debate os favorece. E aí, meu verão, eu debato tudo mesmo. Debato tudo, por isso que a gente faz audiência todo dia. E mais de uma, se eu puder, eu faço também. porque tem que debater. O debate nos favorece e nos fortalece. Quando você para para debater, a gente fica de pé. Eles não ficam de pé, não. No debate. Então, é isso que é. Essa é a nossa tarefa. Obrigada. Achei uma finalização boa. Estou pressionada comigo. Obrigadíssima, Bíblia. Obrigadíssima. Acho que traz uma contribuição fundamental aqui para as nossas reflexões, para o nosso seminário, para a conferência. Muito obrigada mesmo. Cida? É bom falar antes da Bia, porque a Bia é uma mulher solar. Ela não tem janelas lá, mas talvez ela nem precise delas. É um dínamo de proposições. Hoje eu estou no dia das desculpas, então eu vou pedir mais umas desculpas. Eu não sou uma mulher formada na análise de conjuntura. E eu amo, quem sabe, fazer análise de conjuntura. Eu amo todas. Às vezes elas são divergentes, mas eu gosto de todas mesmo. Eu adoro ouvir análise de conjuntura. Não é uma capacidade que eu tenha com essa visão de tentar ler o todo. Porque o meu ponto de vista sempre vai ser o do teatro. Então, o teatro é o miúdo, é o cotidiano, é a repetição. Em francês, a palavra ensaio é repetição. Repetição. Porque você repete, 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 até que muda. Então, esse ponto de vista do ensaio, do teatro, ele é muito chão de fábrica, muito miúdo, muito cotidiano, e, ao mesmo tempo, extraordinário, como é a arte. Mas você tem que malhar muito, porque a arte é muito mais transpiração do que inspiração. E, do meu ponto de vista, o que a gente está vivendo hoje tem uma carga terrível de fracasso. É como se a gente tivesse fracassado. Mas eu nunca vi tanta resistência popular construída a partir das mulheres, de negros e negras, de indígenas, de camelôs, de pessoas das ocupações urbanas, de artistas. É muito forte o que está acontecendo. O que acontece? Essas pessoas não estão representadas dentro dos partidos políticos e não estão absolutamente dentro dos espaços de poder, nem os legislativos, muito menos os executivos. Mas a gente está chegando. Ter mais mulheres nesse espaço é fundamental. Nosso ponto de vista, que também parte dessa vida vivível, cotidiana, pelejada, que sabe o preço do feijão, que sabe o que é botar comida dentro de casa, que sabe misturar tudo isso, e isso é fazer política, é muito importante. O combate ao racismo só vai ser feito quando tiver corpos negros dentro desse espaço. Por isso também que a Gabinetona faz questão de se reafirmar feminista e antirracista, porque não tem democracia que vai ser construída se não for sobre esses dois pilares. Então, para nós, isso é inegociável. Isso não dá para negociar. Então, a gente acredita, lá na partida que a gente debate também, não é, Bia? Nessa democracia feminista. Ou seja, esse mundo que os homens construíram, não os homens que estão aqui, mas que o patriarcado constrói, ele deu ruim, ele deu errado. O Bolsonaro e todo o clã dele, hoje a melhor explicação disso, é lama, é fogo, é óleo, é morte, é morte. E a gente é vida. Por isso também que a gente tem que tentar se manter também feliz, alegre, a gente tem que festejar, a gente tem que comemorar, a gente tem que estar vendo espetáculo, a gente tem que estar fazendo espetáculo. Eu, por exemplo, para sobreviver em uma agenda completamente louca, eu comecei a ensaiar. Eu chego sete horas da noite lá no meu espaço, que eu ajudei a construir, e vou ensaiar. E, em cinco minutos, parece que eu tomei uma injeção de ânimo, porque aquilo ali é um espaço que eu conheço e que eu sei como é que funciona. Então, eu vejo muita resistência. Oxalá, o Chile, o Equador nos inspirem e ela consiga transbordar nas ruas, mas não como foi em 2013, aquele tanto de gente na rua e a gente não conseguiu ler aquilo ainda até hoje, profundamente, porque ali começou uma outra fase também. E o que eu vejo é que a gente precisa ocupar mesmo nesses espaços, ocupar com outra qualidade, outros corpos. E acho que a gente está, como a Bia está falando, tentando construir, sim. E aí a palavra que a gente usa mais do que convergência, que é tudo convergir para um ponto, é confluir. Porque confluir tem o fluir também. Não precisa de ser para um ponto único, que é muito difícil de atingir. é mais esse espaço onde se conflui. Ele sugere para nós um pouco mais de dinâmica e de movimento. E a gente está no esforço enorme disso agora. Não só por causa das eleições em 2020, que serão eleições com caráter nacional, como diz o Gu, eu já escutei essa história, que desde de novo participo dos debates políticos, mas vai ser, vai ser uma eleição que vai dar uma resposta para o Bolsonaro. e eu tenho certeza que vai ser uma resposta muito potente. Que nós vamos eleger muitas mulheres, que nós vamos eleger muitos negros e negras, vamos eleger muitos indígenas. E, para nós, muitas, gabinetona, o espaço da cidade, o chão da cidade é fundamental. Ele tem esse caráter municipalista ao mandato. E é desse lugar que a gente consegue também reconstruir e pensar o executivo. Mas, primeiro, a gente tem que passar por esse treinamento, esse processo do legislativo, que é tão educativo, tão pedagógico. Porque a gente vai atuar exatamente nas leis, na fiscalização. Ele é menos propositivo. Não é nem que ele é menos propositivo. A proposição dele pressupõe a participação. Não é possível fazer sem ela. Pelo menos não do jeito que a gente entende. Então, eu estou vendo que a gente está caminhando. Em poucos dias, nós vamos ter um evento bonito, que é de confluência de vários, do nosso campo progressista. Se tem uma coisa que foi bonita no Escola Sem Partido, foi a nossa luta ter sido compartilhada. Nós nos fortalecemos muito nela. Pedro Patrus, Gilson Reis, Arnaldo Godói, eu e Bela, junto com o Edmar Branco, junto com o Pedro Bueno. Então, fomos sete lá. Nós fomos sete lutando e trocando ideias, nos fortalecendo. E um, quando o outro estava cansado, eu falo, agora eu não vou, não, eu estou cansada. Eu preciso dar um tempo. E as pessoas entendiam, e teve um revezamento, e falaram, então, você segura aí, vamos fazer aquilo, vamos marcar o ponto. Foi bom ver isso na prática, porque o dia a dia, o chão, ele dá para a gente uma medida. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer as grandes análises, não. Mas eu acredito muito nesse processo que vem mesmo de baixo. E, sem querer dizer que nós, as mulheres de cabelos brancos, já não temos nada a dizer, a fazer, eu quero estar juntas com a juventude mesmo, que é quem está dando o caminho para a gente. E já tem tempo que ela está dando. Então, é isso mesmo. É por isso que a educação também é esse tsunami, porque todo mundo sabe que a possibilidade de você se mover socialmente, de você conseguir ter algum espaço nessa sociedade, é a educação. E é também a educação que evoluiu tanto nesses últimos tempos, e que empreteceu, e que trouxe o debate feminista, e que trouxe... Eu chego na FAE, quando eu chego, eu lembro, eu já estava falando com o Gustavo, quando a gente entra na FAE, eu sou do tempo da FAE, que era só aquele primeiro prédio. E ele falou, isso aqui é a Lula e Dilma que fizeram isso aqui. São os governos que viram que o investimento tinha que ser esse. Então, isso aqui é nosso, esse patrimônio aqui é nosso. Ninguém vai tirar isso da gente. O tempo vai demorar a virar? Vai. Mas eu acho que a resistência vai começar de mais fundo e mais baixo, e ela vai ser mais estruturada de uma forma que talvez, sim, a gente consiga reconstruir a cidade, o Estado, o país em outras bases. A gente vai precisar de estar firme, com saúde, com alegria. E não é uma tarefa fácil, mas eu acho que cada um aqui sabe muito bem como que é o seu para-casa, o que ele tem que fazer. E ninguém aqui está se furtando a fazer esse papel. Eu acho que é só a gente estar cada vez mais conectado, porque a nossa vitória vai ser linda, ela vai ser uma vitória muito mais ampla e mais profunda de mudança. Eu creio nisso mesmo. Talvez não seja para mim, seja para o meu neto, que esse ano você é avó, então eu estou muito fiando nisso. Para os que virão depois de nós. No meu caso, para os que virão depois de mim. Mas no caso de vocês, não. Vocês vão ver essa mudança ainda. É isso. E agradecer essa mesa. É sempre bom eu e a Bia trocarmos figurinhas assim. Então, obrigada, professora. Obrigada, audiência. E obrigada, Bia, pelo compartilhamento. Estamos juntas sempre. Obrigadíssimo. Gente, uma maior alegria que eu estou ouvindo vocês duas. Eu queria ter a Cida falando que não sabe fazer, que não dá conta da análise, conjuntura. Você viu, e faz isso tudo. Então, alegria imensa estar aqui. Eu queria ressaltar isso. A partir desse lugar do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, quanto que a fala das duas mostrou muito claramente, pelo menos para mim, imagino que para vocês, a pertinência de a gente colocar, trazer a discussão sobre o legislativo, esse lugar por excelência da política. No momento que a política é cerceada, combatida, trazer e reforçar a política como única condição de que a gente possa construir a convivência humana nas nossas diversidades, nas nossas diferenças e divergências, é fundamental. E melhor ainda, eu acho que mais acertada ainda, modéstia às favas, foi conseguir trazer as duas, reunir as duas aqui, duas professoras, mulheres, guerreiras, intelectuais, para pensar esse tema que para a gente é absolutamente central, que é a educação, mas a educação pensada como... Sempre a gente pensa no Pensar Educação, Pensar o Brasil, que falar de educação é falar de cultura, de falar de teatro, falar do corpo, dos corpos, falar da economia, falar da política, desses lugares em que homens, mulheres, todos nós, juntos e misturados, podemos inventar. Eu lembro muito do livro do Claude Lefort, que dizia que a democracia é o direito de inventar direitos. Essa é uma dimensão fundamental que a gente tem que recuperar, que temos, mesmo nesses momentos mais sombrios, ousar a inventar. Querem roubar os nossos direitos, estão roubando, e é preciso a gente investir, insistir que é preciso, nesse momento, inventar direitos. Inventar direitos nos encontrando. Acho que Cida chamou a atenção, Bia chamou, acho que vários que se manifestaram aqui chamaram a atenção para isso. É fundamental encontrar. Essa tem sido a experiência que nós temos feito ao longo desses tempos, nos tempos mais sombrios, encontrar, fazer festa, discutir, fazer a palavra rodar, circular, é central. Por isso, queria também agradecer a vocês, que nos acompanharam aí nas redes sociais, pelo YouTube, mas, sobretudo, agradecer a vocês, que sustentaram também com a gente, sustentaram com elas esse espaço. Essa sustentação é central para que a gente possa também ter ânimo de continuar. Então, obrigadíssimo a vocês, e especialmente a vocês duas, que nos criaram as condições aqui hoje também, para que a gente possa continuar pensando e sonhando, e temos força para enfrentar o Bolsonaro, e tudo isso, essas desgraças que vêm acompanhando aí. Então, muito obrigada a vocês duas. Nós temos um momento aqui, Bia, eu acho que já participou, Cida, que a gente faz um sorteio de alguns livros para as pessoas. Então, vocês quiserem continuar com a gente, ajudando a fazer o sorteio, é um prazer. mas também, ao mesmo tempo, sabemos que vocês estão cansados. Mas... Você vai só sortear e terminar? Isso, não, nós vamos terminar, sortear e terminar. Então, dá tempo. Vamos até que número que nós estamos aí, Yolanda? Alguém está sem número? Aliás, tem um sem número ali. 50, tem outro sem número. Tchau, Tarcísio. É, depois que você falou, ele não ia sair, não é? Estou falando você aqui, Joaquim. Já não está transmitindo mais não, não é, Yolanda? Então, está bom. Não está bom. Mas eu estava falando com a Bia esses dias, que foi uma turma de estudantes lá, frequentaram a Assembleia Legislativa, e vi ela brigando lá com o coronel, que a turma ficou super animada. 50, fala, Bia, de 1 a 50. 13, não é, gente? 13. Trilula livre.